Seja bem-vindo ao Webtech Tecnólogos. Vamos aprender agora como cadastrar e inserir publicidades e banners nas barras laterais na página inicial. Em todas as capas iniciais é o mesmo grupo, tá? Ou seja, esse grupo aqui que é publicidades, que a largura é 300 pixels por 100 pixels de altura. E esse grupo, eles são randômicos, tá? E é esse grupo aqui, que seria o patrocinadores, tá? Largura 300px, que é pixels, por altura de 250 pixels. Lembrando que você pode adicionar banners responsivos do Google AdSense, tá? E do imagem JPEG, GIF e PNG. Então, bem interessante para você adicionar. Não recomendamos adicionar Flash, tá? O Flash, alguns navegadores, alguns usuários leigos não instalam aí o plugin, que é o Flash, para ele startar. Então, aí fica aquela imagem horrível quebrada. Se você vai adicionar alguma coisa animada, que nem GIF, né? É bem simples e tem uma série de tutoriais e programas na internet ensinando você a fazer isso. Então, vamos lá. Para cadastrar, é muito básico. Então, basta acessar o seu painel administrativo, vá no número 6, laranja, em adicionar banners. Em adicionar banners, o que determina para onde vai o banner é o grupo. Então, se vamos cadastrar aqui nesse, que é o patrocinadores, que é o 300x100, então, é claro que você vai usar a lógica básica. Ele geralmente vem explicando na lateral, tá? É o 300x100. Então, se você clicar aqui, ele vai para essa área. É claro, aqui é a descrição do cliente, aqui o link. Já falamos nisso na primeira aula, que é o banner topo, na segunda aula, banner meia, e agora a terceira aula, que é o banner lateral inicial, né? Inicial, que é a página inicial do site, né? Então, qualquer capa que você escolher das sete capas, você vai poder utilizar esses banners aleatoriamente. Então, eu posso buscar a partir do meu computador, como eu já expliquei nas outras aulas, né? Em jpeg, gif ou png, ou posso adicionar um código do Google AdSense responsivo, tá? O código é responsivo do Google AdSense e não damos suporte ao Google AdSense. O Google AdSense não é nosso, ele não faz parte da nossa empresa. Só damos suporte referente a produtos nossos, tá? A produtos externos, não. Então, vamos lá. Para você montar isso no Photoshop, é bem básico, né? Você entra no seu Photoshop, vem aqui, né? Criar uma nova, um novo projeto. Então, aqui no seu Photoshop, né? Ou seja, qualquer Photoshop que você está utilizando, vai no novo projeto. No novo projeto, você deve respeitar as dimensões, deixar marcado em pixels aqui, tá? Então, é 300 pixels por 100 pixels, né? Essa é a imagem JPG, gif ou png, né? Então, vamos clicar aqui. Pronto, temos essa imagem. E aqui, ó, você é claro que vai adicionar seu cliente, a foto, o fundo transparente, o que você quiser montar, né? Então, aqui você vai adicionar, eu vou adicionar alguma coisa só para você identificar. Criei rapidinho aqui um banner, tá? Largura 300 pixels por 100 pixels, só para você identificar. Vou adicionar uma borda. Na verdade, não vou adicionar, vou adicionar um, na verdade, um e-frame aqui. E vou mexer na opacidade dele. Para ficar aquele efeito espelho. Vou tirar a borda aqui. E pronto. Mesmo assim, a opacidade dele ficou ainda do jeito que eu queria aqui. Pronto. Prontinho. E ainda um efeito diferente. Vou pressionar Ctrl S, eu aqui em File, né? E vou em Salve S, né? E vou salvar. 300 por 100, azul, webtec. Então, vamos lá. Aqui, criamos aqui, inclusive, até uma aula de graça de Photoshop para você ir, tá? Criar no seu Photoshop. Eu sentia uma necessidade do cliente, né? Então, vamos lá. Acessando o painel administrativo, vamos retornar lá no cadastro do nosso banner, né? Claro, vamos voltar ao passo, adicionar o banner, adicionar o banner. Vamos buscar a imagem a partir do computador, né? Vamos pesquisar aqui a 300. Tá aqui que criamos. 300 por 100 pixels, azul, webtec, né? Acabamos de criar, né? Então, inserimos ela aqui. Ela tá aqui, né? Buscamos no formato PNG. Lembrando que o código do Google AdSense é isso. Escolhi lateral inicial 300 por 100. Que é isso aqui, ó. Ele já basicamente te fala aqui, ó. Largura 300 por 100. É pra cá que ele vai, né? Ele é randômico também. Quando eu adicionar, ele vai carregar aleatoriamente. Vamos retornar lá no nosso palco. E aqui eu deixo em branco. Adicionar a descrição do cliente, né? E aqui o link pra onde ele vai ser direcionado, esse banner. Clica em inserir. Espera aparecer o banner adicionado com sucesso. Então, voltando aqui na página inicial. Se eu pressionar F5 pra atualizar, dando um clique na tela, esse banner aqui vai mudar. Ok. Então, ele mudou, né? Pode ser que ele volte para o mesmo. Pode ser que 3, 4 vezes pra ele mudar pra esse. Porque é randômico. Ele vai carregar o mesmo ou o último, né? Ele vai carregar sempre aleatoriamente. Então, tá aqui, ó. Se eu passar o mouse em cima, ele já aparece a mãozinha. Ele tá linkado aqui. Se você ver ali embaixo, aqui, ó. Ele já aparece ali o link do WebTech. Que é a página que ele vai ser direcionado. Então, é simples assim. O mesmo procedimento é feito com esse banner, né? Esse banner aqui. O mesmo procedimento. A única diferença é que é lateral, 300 por 250. Se eu quero editar esse banner, o que eu devo fazer? Eu vou no meu painel administrativo, vou ir de gerenciar banners. Em gerenciar banners, eu vou fazer o filtro lá pro banner lateral, 300 por 100, né? E vou clicar em filtrar. Feito isso, ó. Apareceu aqui, ó. Dois banners cadastrados nesse grupo. Eu posso editar, mandar pro lixo, visualizar ou apenas desativar. Se eu não quero que apareça mais, eu só desativo. Se eu quero apagar, eu seleciono todos de uma só vez. Se eu clico em ação, lixo. E depois clico em aplicar. Ele vai apagar. E assim, sucessivamente. Não tem erro, tá? Aí eu quero que ele volte, ele vai ficar verdinho, né? E assim, você poderá adicionar até a partir daqui um novo banner. Então, é básico. Básico. Então, vamos agora cadastrar o banner 300 por 250, que é esse aqui, ó. Vamos fazer o mesmo passo no Photoshop. Então, vamos lá. Acesse o painel administrativo. Vai em adicionar novo banner. Em adicionar novo banner, né? Vamos criar, é claro, né? Lá o banner no painel, lá no nosso Photoshop. Só pra você apontar aqui no Photoshop, aqui em File, né? Ou arquivo, novo projeto, 300 por 250. Simples assim. Eu vou aproveitar o mesmo palco daqui. Vou só copiar. Ctrl C. E vou colar aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou trair isso aqui pra cá. Aqui pro meio. Tá? Isso use o seu Photoshop, tá? Qualquer Photoshop é basicamente a mesma coisa. E vou arrastar aqui um pouquinho mais pra baixo. Aqui assim. Vou pegar a fonte. Deixa eu pressionar Shift. E dar uma arrastadinha aqui pra baixo. Pronto. Aqui eu dou uma caminhada acima. E pronto. Dá aquele efeito divisor ali, bem legal. E aqui eu vou mudar a dimensão, que é pra você entender. Né? Deixa eu pegar aqui a fonte. Vou mudar aqui pra 250 pixels. Que é pra você entender que a largura é 300 por altura de 250 pixels. Vou voltar aqui. Nossa imagem. Pra ficar sobre o texto. E prontinho. Vou dar Ctrl Shift S. Que é pra ele salvar. Posso deixar em PNG mesmo. Vou deixar aqui, ó. 300 por 250. Né? Lateral. Azul. WebTec. Aqui é só pra identificar. Então vamos lá. Já salvei. Né? Agora já salvei na minha pasta Banners. Vou lá no mesmo processo. Adicionar Banners, né? Em adicionar Banner, eu posso adicionar também o mesmo jeito. Arro o código aqui do Google AdSense. Responsivo. Né? O suporte com o Google. Vou buscar aqui a imagem 300 por 250. Que aqui é azul, ó. 300 por 250. Que as dimensões estão sendo recomendadas até na descrição desse vídeo. Tá? Então vou escolher aqui. Não vou escrever nada aqui, tá? Eu vou escolher aqui o lateral. 300 por 250. Que é esse lateral aqui, ó. Vamos voltar aqui. Que é esse lateral aqui. Né? Então vamos lá. Isso de todas as páginas iniciais. Aqui descrição do cliente. Tá? Aqui o link pra onde ele vai ser direcionado. Lembrando que esse lateral 300 por 250 e o 300 por 100, né? Ele é só pra página inicial. O 260 por 100 e o 260 por 250, ele é da barra lateral de notícias e anúncios. Vai ser o próximo vídeo. Então, pronto. Feito isso, eu vou clicar em inserir, né? Inserido com sucesso, vamos voltar no site. No site eu vou pressionar F5 pra atualizar. Ele pode carregar esse mês, duas ou três vezes, ou até cinco. Pra depois atualizar o outro. É randômico, tá? Atualizar aleatoriamente. Então, nesse caso, se eu quiser atualizar duas vezes, ele vai aparecer. Então, só pra você entender. Ele é aleatório, tá? Então, já apareceu, tá? Tá aqui do ladinho, né? Pra você. Ah, como que eu faço pra editar o banner Lagura 300 por 250? O que que eu devo fazer? Simples. Acesso ao painel administrativo. Siga o mesmo exemplo. Gerenciar banners, tá? Então, vá ali e escolha o grupo. Grupo desse banner, que é inicial. 300 por 250. Clica em filtrar. Tá aqui, ó. Tá? Os dois cadastrados. Eu posso editar. Eu posso mandar pro lixo, tá? Eu posso simplesmente deixar ele inativo. Que é clicando aqui, ele vai ficar em vermelho. Ele não vai aparecer no site, né? Ou eu posso apagar todos de uma só vez, selecionando aqui, ação, lixo, aplicar. Então, simples assim. Não tem grandes segredos, tá? Então, você aprendeu aqui nessa aula, adicionar o banner 300 por 100, né? Que é esse banner aqui, 300 por 100, que é esse primeiro aqui de patrocinadores. E aprendeu a cadastrar o 300 por 250. Tanto como o código do Google AdSense, né? Que basta escolher quando você estiver adicionando o código, né? E colocar aqui e adicionar apenas a descrição, a URL deste em branco. E o grupo você vai selecionar pra onde ele vai também. É o mesmo procedimento com o código, tá? Você só não vai adicionar o link, tá? E clica em inserir. Então, assim que você vai fazer com o código do Google AdSense, tá? Então, simples assim. Se tem dúvida, estamos à disposição. Até a próxima.